na Alemanha ou na Escola do Reich para marinheiros e alemães no exterior, em Altona. Inclusive muitos desses jovens viajaram à Alemanha quando a guerra eclodiu para um combate de vida ou morte em defesa de Hitler. A maioria morreu na frente de batalha. Em 1938, só 1% das escolas das colônias alemãs se declararam independentes. As demais respondiam abertamente ao nacionalismo alemão conservador ou diretamente ao hitlerismo. Por exemplo, a Escola Alemã de Vila Mariana, em São Paulo, os professores compareciam uniformizados, com a suástica no ombro, saudavam seus alunos com o Reich Hitler, e, enfim, todo o conteúdo era muito semelhante ao conteúdo ensinado na Alemanha nazista. Os programas de estudo vinham diretamente da Alemanha. Os alemães dissidentes, judeus ou não, se viram na situação de nenhuma escola de sua coletividade aceitar seus filhos. Os alunos já não sabiam cantar os hinos nacionais, mas sabiam com perfeição as canções do nazismo. Até o material didático, as canções, por exemplo, eu cheguei a ver um livro de canções com as mesmas canções. A Horst Wessel Lied, que é uma grande canção muito declamada naquela época, era ensinada também à juventude alemã no Brasil. O abuso da ideologização chegou a níveis perigosos quando os retratos dos heróis locais foram substituídos pelos de líderes nacionalsocialistas. Havia retratos de Hitler, ensinava-se basicamente a cultura alemã em linha, digamos, do que é a lógica do nacionalsocialismo, os princípios raciais. O que é uma grande canção? O que é uma grande canção? A CIDADE NO BRASIL 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 ALEGANDO SEREM VÍTimas de censura Já podiam recuar A primeira fase do plano estava cumprida Quando uma ideologia consegue atingir Esse grupo de mais jovens Essas camadas mais jovens A gente vê o quanto isso pode ser cruel Porque isso vai marcar a vida dessas crianças para sempre Em vários lugares da América Latina Dezenas de milhares de jovens Estavam convencidos de fazer parte de um mundo novo De um Reich De um império que duraria mil anos Como disse Hitler Muitos jovens Nascidos e criados No continente americano Morreram em longínquos países europeus Defendendo a causa de um líder A quem nunca tinham visto Nem ouvido diretamente Muitos outros Ficaram esperando a ordem Para se lançar em defesa da causa Uma ordem que nunca chegou Há um exército latente De jovens nazistas Nos confins da América do Sul É uma comunidade de mais ou menos 230 mil A 300 mil pessoas que moram no Brasil É bastante gente E se essas pessoas estão todas voltadas a esse ideário Elas são uma força em potencial Então isso eu acho que é importante E que se articulava com os outros países também Porque na documentação aparecem Essas pontes que há Entre as sedes na América Latina Cabe perguntar o que teria havido Se Hitler tivesse ganhado a guerra Quem teria resistido a uma invasão De dentro e de fora Quanto tempo a América teria levado Antes de cair Mas a pergunta mais inquietante é Qual foi a verdadeira influência E o legado que restou Dessa formação de jovens Que mais tarde se converteram Em parte da sociedade Pode haver alguns rastros Digamos Dessas questões Sensoriais Não é? Que formam parte até Da estrutura inconsciente Das pessoas E que fazem permanecer Essa questão da formação Na mais tenra infância Com a fase 1 em marcha O terceiro Reich começará A se infiltrar economicamente Nas empresas e fundações alemãs Para levar a cabo A fase 2 do plano A fase 2 do plano Para dominar a América Latina A imagem heróica do nazismo Já estava instalada Na mente dos jovens americanos Mas o que acontecia Com os pais das crianças? Como era possível Influenciar um adulto Intelectualmente já formado? Resposta Através do dinheiro A fase 2 do plano nazista Visou diretamente A infiltração no poder econômico Na América Com dois objetivos O primeiro Era comprar vontades E estabelecer zonas De controle nazista Em todo o continente O segundo Era branquear os capitais Usurpados Aos inimigos do Reich No princípio O terceiro Reich Se infiltrou Na economia sul-americana Por vias comerciais legítimas Embaixadas Consulados E grandes empresas alemãs Simultaneamente A diplomacia nazista Desembarcou na América do Sul E avançou Sobre o resto da sociedade Em uma infiltração Sutil E ininterrupta Assim, por exemplo O embaixador alemão Na Argentina Edmund von Thermann Ganhou o respeito Da classe alta Bom O que von Thermann Tentou Foi recrutar Apoios Para a ação Da Alemanha No exterior Através de Contatos Um pouco mais discretos Um pouco mais sutis Com a elite Econômica local E a elite econômica Que já existia Da coletividade alemã Graças a sua influência Von Thermann Conseguiu converter Instituições fechadas E tradicionalistas Em centros de captação E prestação De favores nazistas Como o caso Do clube hípico alemão O clube hípico alemão Serviu de base Para a chamada SS montada A compra de armamentos Por parte das forças armadas Deu ocasião A estranhas comissões Que os militares Latino-americanos Aprenderam a receber Com descrição O general argentino Juan Pistarini Recebeu a cruz de ferro Do terceiro Reich Em virtude De suas gestões Comerciais Nomeado ministro De obras públicas Da Argentina Em 1935 Encabeçou a construção De obras monumentais Como o aeroporto Internacional De Eceiza Que hoje Leva seu nome Seus faraônicos Projetos Sempre foram realizados Pela firma alemã G.O.P. Através de duvidosas Licitações Mas a Argentina Não foi a única Beneficiária De todas essas Atenções No Brasil No fim da década De 30 O presidente Getúlio Vargas Enviou seu filho Lutero Vargas Para estudar Na Alemanha De onde ele voltou Casado com uma filiada Do partido nazista Ingeborg Tenhef Com quem teve Uma filha Cândida Ela era a secretária De um dos Desses grandes Não sei se Do Guerin Saiu no jornal Estado de São Paulo Sem contra matéria E casa-se com essa alemã Traz para cá Ela fica meio Escondida No Rio de Janeiro E tem uma filha Vargas percebia O nazismo Como um valioso Aliado na luta Anticomunista E com isso A Alemanha Se tornou o segundo País em volume De comércio Exterior brasileiro Você percebe Principalmente Entre 1935 Que é um momento Aqui no Brasil De repressão Bastante intensa Aos comunistas Você encontra Em vários momentos Manifestações Públicas Em entrevistas Junto à imprensa Onde Vargas Declara Publicamente Uma certa Exaltação As normas De uma escola De educação Física Que nesse momento Aparece como um incentivo A formação De um homem Brasileiro Branco De olhos azuis No modelo Do ariano Puro Alemão Seguindo o plano nazista No Chile Jorge González Mas Fomarês Fundou o MNS Movimento Nacional Socialista Do Chile Que recebeu Forte apoio Econômico Da embaixada Alemã Em Santiago E de empresários Alemães A tal ponto Que Fomarês Foi eleito Deputado Através Do voto Popular O MNS Se alinhava De maneira Categórica Com o terceiro Reich Em sua política Racista E antissemita O exército Do Chile Foi adestrado E treinado Pelos alemães Prussianos E todo Seu equipamento Provinha do Grande grupo Krupp O motor Da indústria Armamentista De Hitler A democracia Que fale de liberdade Nada de liberdade Aqui Nada de sindicatos Nada de horas extras O viewer Diz onde você trabalha Quando trabalha Por quanto tempo E quanto vale O seu trabalho Para forjar A arma Ferro E sangue Temos uma missão Sagrada Hoje governamos Alemanha Amanhã O mundo Mas os nazistas Sabiam muito bem Que a única maneira De erigir uma ditadura Era ganhar apoio maciço Das classes trabalhadoras Sabiam também Que uma má colheita Uma hipoteca Ou a morte do gado Eram fatores Que fatalmente Conduziam a bancarrota Talvez fosse o plano Mais simples Ajudar os necessitados Por exemplo No ano de 1937 Uma seca Destruiu várias colheitas De forragem Na região semiárida Do Brasil Arjento E